Olá estudantes, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a nossa aula 55 de Língua Portuguesa para o terceiro ano. Eu sou a professora Alessandra e me contem, vocês continuam se cuidando, lavando as mãos várias vezes ao dia, usando a máscara e mantendo o distanciamento? Isso aí, continuem cuidando da saúde de vocês. Na aula de hoje nós vamos precisar dos seguintes materiais, caderno, lápis, borracha, apontador, lápis de cor e uma folha de papel. Isso mesmo, hoje você vai precisar de uma folha à parte, pode ser uma folha de sulfite como essa que você está vendo, pode ser uma folha de caderno. É importante que você tenha essa folha em mãos para uma atividade que vamos realizar, certo? Agora nós vamos anotar as informações da aula de hoje no caderno, certo? Comece então colocando a data, o seu nome e a aula 55 de Língua Portuguesa. Então você terá um tempo tempo para organizar o material e registrar essas informações no caderno. Música 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 Material organizado e informações anotadas no caderno. Vamos então relembrar nossa aula anterior? Nós fizemos a leitura de mais um trecho do conto Os Oito Pares de Sapato de Cinderela. Fizemos a trilha do Príncipe e também refletimos sobre algumas questões de interpretação e compreensão desse trecho que lemos. Nós também brincamos com um quebra-cabeça de frases, recordaram? Na aula de hoje nós vamos dar continuidade à leitura. Nós paramos no trecho em que o príncipe saiu à procura da dona do sapato, as irmãs provaram o calçado que não serviu, o príncipe tinha decidido ir embora e então a Cinderela provocou um barulho infernal lá no sótão onde ela estava presa para que o príncipe percebesse que ela estava por ali. Ele ordenou então a abertura do sótão e a Cinderela saiu para experimentar o calçado. Como nós vamos continuar esse conto? Então vamos ver quais são as opções que nos foram dadas e girar a roleta para sabermos. Então diz assim, se você acha que o príncipe vai falar caramba, caramba, que estranho, quando olhar o pé de Cinderela, vá para a página 50. Se acha que ele vai dizer, o que é essa coisa aí? Vá para a página 52. Então vamos girar essa roleta e saber como irá continuar esse conto? Olhe aí na tela. Olha, roleta girando, o que será que o príncipe vai falar? Olha só, a roleta está parando e ela parou na seguinte frase. Atenção, o que é essa coisa aí? Então significa que nós temos que dar continuidade na leitura do conto lá na página 52. Vamos fazer a leitura então? Acompanhem comigo. Quando Cinderela estendeu o pé para o príncipe, ele arregalou os olhos e disse, que incrível, não acredito no que estou vendo. O que é essa coisa aí? É o meu pé, ué? Mas você tem seis dedos? Tenho. Por isso é que o sapato vai servir direitinho. Então ela tirou o calçado da mão do príncipe e o colocou. Puxa, ficou perfeito. Você é mesma moça do baile? Sou. E está tão linda quanto ontem. Mas você não gostou muito do meu pé? Ora, ninguém é perfeito. Eu, por exemplo, tenho pés chatos. Seus pés podem ser chatos, mas você não é. Que bom que você pensa assim, porque eu quero lhe pedir uma coisa. O quê? Quero pedir o seu pé, digo, a sua mão em casamento. Você aceita? Para saber o fim da história, vá para a página 54. Cinderela respirou fundo e respondeu, não, obrigada. Prefiro ficar aqui lavando, passando, cozinhando e sendo maltratada por essa madrasta horrível e suas malvadas filhas. Poxa, que pena, disse o príncipe, secando uma lágrima. Depois, virou-se e foi saindo dali. Já estava subindo em sua carruagem quando Cinderela gritou. Ei, eu estava brincando. É claro que quero me casar com você. Ufa! Ele suspeirou aliviado e correu para abraçá-la. Alguns dias depois, Cinderela e o príncipe se casaram, descalços, numa linda praia. E é claro, viveram felizes para sempre. Então, crianças, gostaram da conclusão do final desse conto? Desse enredo que nós fomos construindo, girando a roleta ao longo das nossas aulas e com a nossa interação foi se construindo um conto, uma versão dessa história? Então, a nossa história chegou ao fim e como nós sempre fazemos, nós vamos refletir um pouquinho com algumas questões sobre esse conto. Então, lá no seu caderno, você vai fazer o registro da mesma maneira das aulas anteriores, colocando o número da questão e a letra correspondente à alternativa correta. Combinado? Vamos começar, então? Atenção! Eu trago um trechinho aí para a gente relembrar e pensar um pouquinho. Então, vamos reler. Ora, ninguém é perfeito. Eu, por exemplo, tenho pés chatos. Seus pés podem ser chatos, mas você não é. Pensem comigo. Pé chato. Príncipe chato. A palavra chato foi utilizada neste trecho do conto com dois sentidos diferentes. O príncipe disse que tem o pé chato. E a Cinderela falou que ele poderia até ter o pé chato, mas que o príncipe em si não era chato. Vamos pensar no sentido da palavra chato? Chato pode significar desinteressante ou pode significar algo plano, reto. Então, agora vem a atividade para vocês. Vocês vão associar. O que é associar? Vamos relacionar as expressões do texto, pé chato e príncipe chato, com os sentidos. Então, quando o príncipe falou que ele tinha o pé chato, significa que o pé dele é desinteressante ou ele tem o pé plano, reto. E quando a Cinderela fala que o príncipe não é chato, significa que ele não é desinteressante ou que ele não é plano ou reto. Então, lá no seu caderno você vai registrar a letra A e B e o número correspondente ao sentido de cada uma dessas expressões. Tempinho para você registrar no caderno. Acesse o que você encontra no caderno. Então, conseguiram fazer a associação? Vamos conferir? Vejam lá. O que é um pé chato? É um pé plano, reto, sem curvatura. E príncipe chato? O que significa? Seria um príncipe desinteressante. Então, a Cinderela disse que o príncipe não era desinteressante, ou seja, ela apresentava interesse por ele. Então, no seu caderno, o seu registro deve ter ficado assim. A, dois. B, um. Certo? Conferiram aí? Muito bem. Então, vamos à questão número dois. O que causou espanto no príncipe? Letra A. Cinderela tinha os pés chatos. Letra B. Cinderela estava tão linda quanto na noite do baile. Ou letra C. Cinderela tinha seis dedos. Então, lembram do trecho que lemos? O que causou espanto no príncipe? Respondam aí no seu caderno. Número dois, letra A, B ou C. O que causou espanto no príncipe? Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Cinderela estava linda como na noite do baile, porém não foi isso que deixou o príncipe espantado. Vamos lá? Mais uma questão então. Número três. Segundo Cinderela, o sapato serviria porque ela tinha. Letra A. Pés chatos. Ou letra B. Seis dedos. Pensem um pouquinho. Por que ela disse que o sapato serviria? Responde aí no caderno. Tchau. 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 Ao pert tugas do número 3. A resposta correta é? Letra B. Seis dedos. Vocês perceberam que a resposta da número 3 é parecida com a resposta da número 2? Temos duas perguntas diferentes com a mesma resposta. Porque na questão anterior nós pensamos o que causou espanto no príncipe, que foi o fato da Cinderela ter seis dedos. Mas também é esse fato que justifica o porquê o sapato serviria tão perfeitamente no pé dela, certo? Muito bem, encerramos a atividade de perguntas sobre o trecho que nós demos. Agora nós vamos fazer uma outra atividade chamada qual é a palavra? Como é que vocês vão fazer o registro dessa atividade no caderno? Vocês vão colorir com azul e amarelo, como vocês estão vendo aí na tela, metade de uma linha, metade de amarelo, metade de azul. E faz um traço separando em dois espaços aí no caderno, para que a gente possa registrar palavras embaixo dessas cores, certo? Então você terá um tempinho para organizar essa tabelinha aí no seu caderno e já já a gente inicia a atividade. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. Então a atividade funciona assim. Eu vou trazer algumas frases de todo o conto que nós fomos lendo ao longo das nossas aulas, certo? Cada trechinho vai estar em uma caixinha de texto de uma cor diferente, ou vai ser amarelo ou vai ser azul. Eu trago esse trecho do texto, aí vocês vão ter que identificar uma palavra nesse trecho. Eu vou ter que descobrir qual é a palavra que eu quero que vocês registrem no caderno. Eu vou dar uma dica sobre essa palavra. Então, quando a palavra estiver dentro da caixinha amarela, você registra embaixo da linha amarela no seu caderno. Quando a palavra estiver dentro da caixinha azul, você vai registrar embaixo da linha azul, combinado? Então vamos começar? Olho na tela então. Esse texto está dentro de uma caixinha amarela. Então você vai escrever a palavra embaixo da linha amarela. A frase é a seguinte, a pobre moça vivia exausta. Eu quero que vocês identifiquem nesse trecho qual é a palavra que significa extremamente cansada. Então é apenas uma palavra que você vai registrar no seu caderno, embaixo da linha amarela, que significa extremamente cansada. Qual palavra desse trechinho aí que tem esse sentido, extremamente cansada? Registra lá no seu caderno, embaixo da linha amarela. E aí E aí Então, identificaram a palavra? A palavra é exausta, significa extremamente cansado. Vamos lá, mais um trechinho? Veja o mês, está agora dentro da caixinha azul, então você vai registrar embaixo da linha azul. Estavam no lixo, mas ainda eram meus. A palavra que você tem que registrar significa aquilo que perdeu o valor e pode ser jogado fora. Agora, qual das palavras desse trecho tem esse significado? Aquilo que perdeu o valor e pode ser jogado fora. Registra no seu caderno. Voltei. Se inscreva no canal. E, então, Qual é a palavra? Vamos conferir. A palavra é lixo. Registrou lixo embaixo da linha azul? Próxima palavra para você registrar está no trechinho em amarelo. Então, registra embaixo da linha amarela. Eu, por exemplo, tenho pés chatos. A palavra que vocês têm que registrar significa algo. Um fato usado para ilustrar ou esclarecer algo. Qual dessas palavras desse trecho tem esse sentido? Registra embaixo da linha amarela. Registra embaixo da linha amarela. Legenda Adriana Zanotto Vamos conferir qual é a palavra? É a palavra exemplo. Registrou corretamente? Agora vamos a mais um trechinho. Em azul. Puxa, quase que me esqueço de uma coisa básica, os seus pés. Vocês vão registrar embaixo da linha azul uma palavra que expressa ideia de surpresa ou susto. Qual é essa palavra? Registre embaixo da linha azul no caderno. Registre embaixo da linha azul. Registre embaixo da linha azul. Identificou a palavra? Vamos conferir. É a palavra puxa. Isso mesmo. Agora vejam que eu já tenho registrado, vocês têm registrado no caderno também, as palavras. Então aqui embaixo da linha amarela as palavras exausta e exemplo. Embaixo da linha azul eu tenho a palavra lixo e a palavra puxa, certo? Agora vamos refletir sobre o que as palavras embaixo da linha amarela tem em comum. Vejam só. Exausta, exemplo. Observem a letra X. E agora fiquem atentos ao som desse X. Exausta, exemplo. Olhem as palavras embaixo da linha azul. lixo, 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 puxa. Qual é o som da letra X nessas palavras? Lixo, puxa. Em exausta, exemplo. Em exausta e exemplo, o X tem som de Z. Olha só. Exausta, exemplo. E em lixo e em puxa, o X tem som de CH. Lixo, puxa. Agora nós vamos continuar escrevendo palavras nessa lista. Porém, agora eu vou trazer uma imagem, uma frase e vocês tem que completar a frase que está aparecendo na tela com uma palavra. Onde nós teremos a letra X. Só que você vai ter que pensar se esse X dessa palavra tem som de Z ou se ele tem som de CH. Então, se a palavra tiver o som de Z, você vai registrar aqui embaixo da linha amarela. Se o X dessa palavra tiver o som de CH, você vai registrar aqui na coluna da linha azul. Certo? Vamos fazer juntos a primeira? E aí vocês vão dar continuidade sozinhos? Vamos lá? Então, a primeira frase é a seguinte. O médico examina a paciente. Examina. A palavra examina tem letra X. E esse X tem som de Z. Então, eu vou escrever a palavra examina aqui embaixo da linha amarela. Então, registra aí no seu caderno enquanto eu vou registrando aqui no quadro. E-za-mi-na. Registrou? Eu vou colocar aí na tela pra você conferir. Vou dar um tempinho pra você conferir o seu registro e a gente já dá continuidade na atividade. E aí E aí E aí E aí Vamos continuar, então? Agora, olhem na tela para a frase que vocês vão completar. O está em promoção no supermercado. Qual é a fruta que você está vendo na imagem? Pensa na palavra, no som do X e registra no seu caderno. O que você está vendo na tela? Registrou? Vamos conferir? É o abacaxi. Isso mesmo, abacaxi. Olha só, eu já registrei aqui na minha lista também. Embaixo da linha azul, porque o X tem som de CH, assim como o lixo. E puxa. Mais uma palavrinha para vocês pensarem. Então, olha só a frase. A prática de exercícios faz bem em qualquer idade. Você está vendo já a palavra exercícios aí na tela. Agora, pensa qual é o som desse X e registra no seu caderno, lá na tabelinha, com a cor correta, de acordo com o som. O que é o som desse X e registra no seu caderno? Registrou? Olha só, eu registrei aqui. Então, exercícios, os X tem o som de Z, assim como em exausta, exemplo e examina. Então, embaixo da linha amarela. Então, veja aí na tela se você registrou corretamente no seu caderno. Tudo conferido? Então, vamos continuar as atividades da aula de hoje? Eu quero que vocês relembrem um pouquinho sobre a fada. Na versão da história que nós lemos, nós vimos que a fada transformou alguns elementos lá no sótão e ofereceu duas possibilidades de sapatos para que a Cinderela usasse. Vocês lembram quais foram? Vejam lá, eu vou destacar as palavrinhas para vocês. Ela transformou um leque num vestido, uma geladeira num conversível branco, um ratinho em motorista e dois aparelhos de ar-condicionado em quadriciclos. No livro, nós tínhamos também um esquilos transformados em pilotos e botas e patins oferecidos à Cinderela. Agora, eu proponho a vocês que nós registremos essas informações lá naquela folha de papel que eu pedi no início da aula. Então, pega lá aquela folha e a primeira coisa que nós vamos fazer é dobrar essa folha. Nós vamos começar essa atividade na aula de hoje e vamos terminar na próxima aula. Então, nós vamos dividir essa folha em quatro partes. Não precisa cortar, apenas vamos dobrar. Então, você dobra ao meio primeiro, junta lá pontinha com pontinha, marca bem aqui com a sua mão. E você vai novamente dobrar ao meio, neste sentido. Aí, nós teremos uma folha de papel dividida em quatro partes, certo? Então, quando a gente abre novamente, nós temos as marquinhas das dobras e nós teremos quatro espaços. Em cada um desses espaços, nós vamos registrar algumas informações sobre as fadas. Porque você bem lembra que este livro é um livro que a gente pode ir construindo versões diferentes do conto. Na versão que nós lemos, nós conhecemos a fada do inverno. Porém, tem as outras fadas. Então, agora nós vamos registrar quatro palavras nessa folha aqui. Então, dobra novamente só para que você use apenas uma dessas partes. E nós vamos registrar, nós vamos construir cartelinhas que nós vamos utilizar numa atividade na próxima aula. Então, nós vamos começar hoje e terminar na aula seguinte, combinado? Então, vejam o que vocês vão fazer. Então, primeiramente, vocês vão escrever fada do inverno em cima. Vocês vão dividir esse espacinho em quatro. Então, faz duas linhas para que a gente tenha quatro espaços. E nós vamos registrar dois elementos que foram transformados pela fada. E os dois, as duas possibilidades de sapatos que teria na leitura desse conto. Então, acabamos de ver que a fada do inverno transformou alguns objetos. Dois deles foram o leque e também transformou os esquilos. Os sapatos oferecidos foram a bota e o patins. Então, pega seu lápis, escreve fada do inverno no papel, faz as duas linhas dividindo e registra as quatro palavrinhas que estão aí na tela. Tempo para vocês. 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 Muito bem. Fizemos um registro da fada do inverno. Nós sabemos que esse conto tem outras versões. Então, vocês estão curiosos para saber o que as outras fadas transformaram e que sapatos elas ofereceram à Cinderela? Vamos então agora conhecer a página onde fala da fada do outono. Olhem só o que foi que a fada do outono transformou. Ela transformou a dentadura no vestido, um ioiô numa limousine, óculos num chofer, com chapéu e tudo. Transformou xícaras em soldados e anzóis em motocicletas. Como pares de sapato, ela ofereceu a Cinderela tênis ou sapatilhas de balé. Então, agora vocês vão fazer a cartela da fada do outono. Vejam, já fizemos a da fada do inverno. Então, agora você pode desdobrar o papel e fazer aqui do lado a da fada do outono, certo? Então, veja aí na tela como você vai fazer. Escreva a fada do outono, desenhe as linhas e registre as palavras. Óculos, xícaras, tênis e sapatilhas. Tempinho pra você fazer isso. Óculos, xícaras, tênis e sapatilhas. E aí Óculos, xícaras, tênis e sapatilhas. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Fez a sua cartelinha? Então, agora nós já temos duas, da fada do inverno e da fada do outono. Guarda bem esse papelzinho aí dentro do seu caderno, que na próxima aula nós vamos continuar e realizar o nosso jogo, certo? A aula de hoje vai ficando por aqui e nós nos encontramos na próxima aula. A aula de hoje vai ficando por aqui. A aula de hoje vai ficando por aqui.